A gente agradeceu demais a presença do senador Wellington, o deputado federal, o José Medeiros, que para nós aqui foi um motivo de muita satisfação, porque esse é um sonho. E nós não queremos que a BR saia do município, porque de repente se você não lutar por isso, pode acontecer igual aconteceu em outras cidades, Juscemeira, São Pedro. Então nós não queremos, nós queremos que dê continuidade. A nossa cidade vem crescendo, a nossa região vem desenvolvendo, foi o que eu falei para ele. Hoje era um sonho antigo da MT100, já está pronta, ligando ao Taraguaia a Barra, e agora a nossa faltando só 5 quilômetros, que é a MT110, ligando aí a Guiratinga. Então isso vai virar um canteiro de produção, já é uma produção muito grande de soja, o investimento agora que nós estamos aí já concluindo, a ponte de cima, que isso aí vai gerar o quê? Mais produção. Então nós precisamos de estrada. Hoje o governo é um dos estados mais ricos da União, é o Mato Grosso, investimento em tudo, tanto é a dificuldade que é mão de obra hoje. Mas a expectativa é grande, desses estudos que já estão bem adiantados, e ficamos felizes também hoje com a notícia da iluminação da nossa rodovia, dentro da cidade, que o projeto está pronto, está no DENIT, e tivemos aí um compromisso do Wellington Fagundes e do próprio deputado José Medeiros para conseguir essa verba para a gente iluminar a nossa cidade e a nossa rodovia, que isso aí vai ficar a coisa mais linda na cidade. Então isso é tudo notícia, como a parte de baixo, que dá a sequência para a Vila Morena, vamos entrar, eles vão fazer o projeto, nós pensávamos que era nós, mas aí o DENIT estava aí com o engenheiro Marcelo e disse que isso vai partir já do DENIT. E a luta também pelas laterais, como o senhor José Milton colocou, que a gente também vai entrar com o projeto, tem que partir da prefeitura, até então nós não sabíamos, parte da prefeitura para o acesso das máquinas nas laterais desses 30 quilômetros, que já é um sonho do sindicato, dos produtores. O que nós temos que fazer? Ajudar, correr atrás para que isso aconteça. Então foram notícias muito boas, tanto para a nossa cidade como para a região. Então esperamos aí que isso venha a acontecer no futuro, a gente sabe que não é agora, mas a passarela que também foi colocada, vão estudar o que vai ser, de preferência ela é elevada, devido ao perigo que é por baixo. Saiu esse estudo, mas também já estamos fazendo esse pedido. Então acredito que hoje a reunião foi só vitória mesmo, e de boas notícias, e concretizando essa iluminação que é um sonho nosso. É importante a gente saber também, prefeito, que aproveitar a presença de senadores e deputados para fazer o que vocês já estão acostumados a fazer na gestão, que é correr atrás de recursos, mas dessa vez sem sair aqui do município de Alto Gás. Não, sim, porque você pode ver, o Wellington Fagundes também veio aqui, além de estar nesse projeto federal, o próprio José Medeiros, veio aqui agradecer a votação que teve, bem dizer, os dois foram o primeiro colocado. Então a gente fica feliz, porque são pessoas que estão ajudando o município e vêm ajudando o município. Eles não olham a parte de política, e sim do município, isso é muito importante. Os vereadores aqui estavam presentes dos dois partidos, então o que importa é isso, a gente fazer uma união por Alto Garça. Essa coisa de trabalhar contra, torcer que dê errado, isso tem que acabar. E graças a Deus já está acabando, hoje a gente viu através dos vereadores, a política é o ano que vem. Acabou a política, é Alto Garça acima de tudo que tem que ser, você tem que trabalhar por Alto Garça. Então isso ficou bem claro, José Medeiros fez as colocações, a brincadeira com a gente, mas a gente tem respeito por todos.